Do fundo do meu coração eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal E até poderia te dar um champanhe Mas se você se inscrever e deixar o like Eu posso engravidar a sua mãe Assim mano, todo mundo me conhece já, todo mundo sabe como eu sou, tá ligado? Aí eu entrei no vídeo do Dan Clips Dan Clips, aí olha só Você entra no vídeo do Dan Clips, aí tem o título da porra da desgraça Você vê aqui o título, ó Udsamorim amassou o 2-9 Udsamorim amassou o 2-9 Udsum farpou de reserva do fluxo e reprovado da Laude, né? Que eu falei do LDzinho, né? Aí eu vou assistir e olhar a porra do comentário, tá ligado? Aí tem aqui, quer ver? Olha só, você vai ver um comentário aqui Quer ver? Deixa eu ver aqui, vamos ver se eu acho um comentário aqui, mano Comentário dos caras, mano, os caras achando que nós tá falando sério, tá ligado? Ó aqui, ó Puta que pariu Udsum farpa tanto Se ele treme, não sabe nem escrever Mano, uns caras desses tem que parar de querer Falar merda na internet, tá ligado? Uns caras desses tem que parar de De falar merda na internet E E estudar, pelo menos, tá ligado? Tem que estudar Puta que pariu Udsum farpa 2-9 se ele treme no x1 Pro 2-9 Udsum farpa tanto se ele treme no x1 pro 2-9 Espero que seja só zoeira Esse aqui pelo menos mandou Espero que seja só zoeira Você sabe que é zoeira, tá ligado? Quando eu falo mal Quando eu falo bem dos caras Aí ninguém fala nada Aí quando eu falo mal Deixa eu ver Ó Tem mais uns aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui Aqui, ó Gosta sim Como é Udsum é muito resenha Tá, ó Porque sabe que é resenha, tá ligado? O 2-9 não jogou Porque estava doente Udsum dizendo que é reserva Eu sei que ele estava doente Mano, mas tem uns pesados aqui, mano Tem uns pesados Quer ver, mano? Os caras me Os caras agredindo a mim, mano Com as palavras, véi Ó aqui, ó aqui Esse aqui Essa anta Eric Araújo A lenda, mano Engraçado que quando o 2-9 Estava na luz O Udsum faltava só engolir O 2-9 De tanto babá ovo Agora que ele foi pro fluxo Ele chama de reserva KKKK Mano, os fimose Leva pro coração, meu mano Os fimose Leva pro coração, é Eu tenho medo Tá ligado? Eu tenho medo Dos fimose Eu tenho medo De apanhar na rua Né? Um fimose Desse me encontra na rua Quer me bater Né, tropa? 2-9 Sempre o melhor O Udsum emocionado O Udsum é muito emocionado Deixa eu ver se tem mais Responde Vou responder Não, que isso É isso Isso é que a gente Responde, tá ligado? Aí fala Ô, eu sou seu Caralho Você me respondeu Eu sou seu fã É, fã Me arrola Deixa eu ver aqui Tem mais, tropa Tem mais Tem mais um bocado aqui, mano Tem mais Tem mais Ok, aqui Esse aqui é bom Esse é bom Esse aqui é o melhor de todos Eu vi esse aqui também, ó O Udsum falando Do 2 Reserva Mas ele nem reserva é Ele é influência E produtor de conteúdo Ou seja Fraco Aí você vai ver a resposta Deixa eu ver a resposta Por que tá chorando tanto? O Udsum nem treina, fi Ele tá só zoando Vocês leem muito o coração Tá ficando pior Que os fãs da Laude Olha o que o cara fala Os fimosos é Os fimosos é nervoso Os fimosos, meu mano Os fimosos tem Mano, os fimosos tem Raiva no coração Minha tropa O resto aqui, meu mano Nós tá Afogado Agradece Não, mano Não pode, não Os caras matam Português ainda Não pode, mano Você não pode responder Troca Se você der Mano Se você der moral Aí pronto Tá ligado Já era Hack desafiou a Garena De novo Você vai ver Hack desafiando a Garena Um hack? Meu parceiro Fazem anúncio ao vivo Em campeonato Da Copa delas Calma aí Que eu vou mostrar A vocês Anúncio Lançaram Vai anúncio Vai jogar cartola FF Cartola FF Acho que eu jogo, hein Acho que eu jogo, hein É o Bazuca, tropa E com voltar pra lousa Não tem condição, não E teve hack Tropinha que desafiou a Garena Ao vivo Isso mesmo É mesmo, hackzinho Cadê a porra da música Radioatif Lá da puta E o cenário inteiro Se perguntou Por que o Alok Está conseguindo O spec E não está usando Os mobiles Calma aí Também Ó, tem uma coisa Pra falar pra vocês Antes que eu esqueça Eu vou até aumentar O webcam aqui Presta atenção A gente teve uma reunião Ontem Não é reunião Tá ligado É tipo um negócio De Tipo uma aula De influência Tá ligado Com a Garena Certo Estava eu O Serol O Jefão A Opsmila E tal E tinha mais As pessoas lá Que eu não ouvi falando Mas tinha mais As pessoas lá Eles entrou no assunto De compartilhamento De conta Certo, tropa Entrou no assunto De compartilhamento De conta Eles falaram O seguinte Que A gente Fica pegando conta Pra gemar Às vezes na live Eu não faço tanto isso O Serol faz mais A gente fica pegando conta Pra gemar na live E fica compartilhando conta Com isso Olha só O cara da Garena Falou Com isso Outras pessoas Acham que pode passar A conta Pra outras pessoas Vamos supor Se você passou A conta pra mim A outra pessoa Vai pensar Porque eu não posso Passar essa conta Pro meu amigo Vou compartilhar A conta com ele E é roubado E ele está tendo Muito a reclamação De roubo de conta Pra devolver E como eu falei Pra vocês Se sua conta é roubada Você se fudeu Tá ligado Você tomou no cu Você não vai recuperá-la mais Porque a Garena Não vai te devolver Uma conta Que ela não sabe Se é realmente sua Então não tem como Te devolver E eu acho certo Você é bull Você entrega a conta Porque quer Entendeu Você tem que colocar A verificação De duas etapas Tá ligado Você tem que ter Um e-mail Pra recuperar sua conta Então se você Passa sua conta Pra outra Você merece muito Ser roubado Entendeu E eles falou Que isso aí Ia ser proibido Gemar a conta Em live O CEROL foi E começou a debater Sobre isso Eu não queria debater Pra não alongar A conversa Porque eu tinha que ir Pra fisioterapia E eu não queria alongar A conversa Eu queria que acabasse Logo Pra eu sair fora Da reunião Já Saí fora Da aula Tá ligado Hoje mesmo Eu tive fisioterapia Também Eu nem participei E aí o CEROL Começou a debater Nessa que o CEROL Começou a debater Tá ligado Nessa que o CEROL Começou a debater Eles começaram a debater Junto O rapaz da Garena Começou a debater Junto O CEROL falando Bem assim Ah então Beleza Então eu não posso Pegar a conta De um inscrito meu Pra fazer um conteúdo Na live E tal Porque eles são burros Pra pegar a conta E dar pros outros E ser roubado Né Aí o cara falou Que não Não pode Porque senão Vai ser um exemplo Pra outras pessoas Pegarem a conta E dar pra outras pessoas Ser roubado Aí eu fui e falei Entrei Foi a única parte Que eu entrei Falei Pô mano Mas não dava Pra pegar A gente fazer Gemar a conta Da pessoa E avisar Gente A gente tá pegando Aqui Mas vocês Não podem fazer isso Não podem dar a conta Senão vocês vão ser roubados E a gente avisar Ele falou que não Não pode Aí o CEROL Debateu Debateu Eu sei que Nessa brincadeira O CEROL conseguiu alongar 40 minutos de conversa O CEROL com o meu rabo Do pessoal lá Tá ligado Do pessoal da Garena lá Porque mano Na minha concepção Realmente é foda Vamos supor Aí ele falou bem assim Ah se você quer Dar alguma coisa Pra um inscrito seu Você pega e manda Não precisa entrar Na conta dele Você pode mandar Pelo ID Aí o CEROL falou Tá bom Então eu vou pegar Mil reais meu E vou É E vou colocar De diamante Pra alguém E não vou fazer Um conteúdo com isso Pra me recuperar E fazer um conteúdo Diferente pra live Não posso então Eu sou Silvio Santos Tô dando dinheiro É quem quer dinheiro O CEROL falou De jeito Eu sou Silvio Santos Vou ficar dando dinheiro De graça Como é que eu vou Recuperar Fazer conteúdo E realmente é um conteúdo diferenciado É pelo menos ali Trinta né tropa A quarenta minutos ali Uma hora de conteúdo Né E aí E tal Aí o CEROL Debatendo E o pessoal Debatendo por cima E eu falei Caralho mano Que mano Tipo assim Eu já via Que não ia pôr Na cabeça dele Eu tô foda Se eu tiver de pegar aqui Eu pego e faço Tá ligado Eu faço e aviso Né gente É o seguinte Igual eu tô avisando Mano Eu sou Eu acho Eu acho Que eu sou um dos caras Que mais avisam Galera Pelo amor de Deus Não compra conta Não troca conta Não vende conta Tá ligado Porque você vai ser roubado Entendeu Você vai ser roubado Não compartilha Eu sou o que mais falo Mano Tem até uns dois memes Meu aí Que é negócio O Nobru chorando E eu falando Pô O cara pega a conta E dá pro cara E é burro Tem que se fuder mesmo E o Nobru chorando Tá ligado Por cima disso aí Como se o Nobru Tivesse perdido a conta É um memezinho que tem Muito famoso E aí É Mano A gente tem culpa Se O pessoal É burro Não tem Se eu acho uma pessoa Pô Quero gemar a conta desse cara Vou gemar a conta dele Que aí eu faço conteúdo pra live E E eu Mano E eu faço É porque se eu não sou acostumado Fazer essa parada De gemar a conta Tá ligado Porque o Serol joga muito aleatório Às vezes Então ele encontra uma pessoa Né Legal Acaba gemando a conta ali E eu já fiz Eu acho que eu fiz isso até hoje O que Eu fiz uma Ah sim Por mim mesmo eu fiz três vezes E E uma vez que eu fiz de sorteio Então mano Olha só pra você ver Então assim Aí o Serol falou Então beleza Vamos fazer assim então Já que vocês não aceitam fazer assim Eu vou falar pro pessoal Né Ele falou pra você Eu vou falar pro pessoal Gente é o seguinte Queria muito gemar a conta A conta aqui né Desse Mas não posso Porque a Garena Falou que não pode Né Então vocês tem que ir lá E fazer É Fazer reclamação Porque não pode Aí eles foram e falaram bem assim Não Mas você não pode Você não pode incentivar a galera A reclamar com a Garena Aí o Serol falou Tá então Eu tenho que aguentar a pica então Eu vou aguentar a pica Aí ele falou Não Você não precisa Você pode falar que a gente Né Proibiu que fizesse Mas incentivar Pra fazer ticket não É Mas você pode ficar tranquilo Que a gente vai resolver Você não precisa fazer Ele falou Lógico que precisa Porque vocês não resolve Tá ligado Tanta coisa que a gente pede pra vocês Vocês não resolve Tanta coisa que vocês fazem Sem falar nada com a gente E E não fica bom E a gente fala Vocês não resolve Em seguida Então tem que fazer isso E assim Começou aí o debate Ficou Mano Ficou uns 40 minutos Nesse debate aí Tá ligado E ele falou Desse jeito mesmo Comida de rabo da porra Eu não queria entrar no meio Tá ligado Eu tava Foda-se Eu falei Mano Foda-se Eu faço a porra E já era Eu vou ficar entrando aqui Se entrar Aí fica O Serol Fica aí Duas horas de relógio É só Debatendo Que eu sabia Que eles não iam aceitar Então Se eu quero fazer Alguma coisa Gema uma conta Eu gemo Porque Já era Mano Isso não é incentivo Tá ligado Se você passar a conta Pra mim Passar a conta Pro Serol E Serol Falou que ele era ladrão Então mano Passar a conta Pro Serol É perigoso Porque Serol Admitiu que ele era ladrão No meio da reunião Certo? No meio da aula lá Ele falou Sabe por quê? É tudo ladrão Todo mundo rouba Eu vou te dar um exemplo Serol falando Eu vou te dar um exemplo Eu quando fazia Jogava tibia Eu falava com o cara Mano Não sei o que 300k de dinheiro aí Do tibia Vai me dar ou não? Eu te dou isso aqui Aí o cara falava que não Eu falava Eu falava pra ir Ah, então beleza mano Se não quer Fechou O cara fala Não, então vou te dar 150k E você falha Depois eu te dou Mais 150k Aí o Serol Falou Não, você quer Dar 300k ou nada Tá ligado? Se quiser bem Se não quiser Eu não vou fazer também O cara ia dar Os 300k pra ele Ele ia roubar O cara não dava O que ele prometeu pro cara Né? Bandido 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 O homem é bandido Tropa Isso é um ladrão Isso é um ladrão Mano Isso é um ladrão Bandido Bandido Rouba as pessoas Tá ligado? Então tem que ficar esperto Mano Não passa a sua conta Pra ninguém Desgraça Ninguém Deixa de ser burro Tá ligado? Não faz isso Eu falo isso direto aqui Isso é burrice Esses caras que ficam Divulgando conta No Instagram Mano Para de divulgar O influenciador Para de divulgar A gente vendendo conta Tá ligado? Porque o pessoal Tá sendo roubado E é isso aí Mano Não tem mais nada O que falar É burro porque quer Entendeu? O mundo é dos espertos É mano É por isso O mundo é dos espertos mesmo A zanta Que isso é burrice Tá ligado? Eu mesmo Até hoje Eu vendi uma conta Só que foi do Dedetang Com a época Eu tinha gastado Mil e poucos reais Mano Eu fiquei impressionado Eu vendi E consegui receber Eu passei a conta Para o cara primeiro O cara de vitória Ainda de Espírito Santo Eu passei a conta Para o cara primeiro E falei Mano Eu vou passar Porque eu não queria Jogar mais o jogo Eu vou passar Mas eu sei Que eu vou ser roubado Tá ligado? Eu sei Eu já sabia Eu já estava indo Na consciência Porque eu não queria Jogar o jogo E não queria deixar A conta parada Vou arriscar Para esse cara aqui Se ele me pagar bem Se não me pagar Foda-se também Ele foi e me pagou 350 reais Mano Que doideira Que doideira O cara me pagou Viado Mano Eu fiquei impressionado Que eu pensei Que não ia pagar Então eu já dei Mas eu sabe Na minha mente Eu já tinha perdido a conta Entendeu? Já tinha perdido a conta Então não faz isso Você vai se arrombar todo Você vai se fuder O cara nem me conhecia Mano Eu nem conhecia o cara Tá ligado? A gente nem jogava junto E aí é isso aí Mano Foi o dia mais feliz da sua vida Mano Nem é que foi o dia mais feliz Mas foi assim Um dia que eu falei Caralho, velho Você ainda pode confiar Em algumas pessoas Tá ligado? Só que eu não confio Mesmo assim Eu não confio Mesmo assim Mesmo ele me pagando Eu não confio Se ele fizesse hoje de novo Eu não confiava nele Tá ligado? E aí o cara foi E pegou a conta Mas mano Não faz isso não Porra Não faz Deixa de ser burro É Confio não Mano Eu não confio Em ninguém Véio Eu não confio Em ninguém 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 Eu fui comprar esse carro Que eu fui comprar mesmo Na época que eu fui lá na loja Eu tava meio desconfiado A loja grande Uma das maiores lojas do Brasil Tá ligado? De venda de carro Carro De luxo Eu tava desconfiado Eu desconfiei Eu falei Mano Só vou pagar Quando o carro chegar pra mim Lá na minha cidade Foi Foi É foda Mano É foda Ana Láниц VIII VIII X Boa VIII Obrigado.